Frametime e o tempo que leva para uma plesada vídeo produzir cada quadro de imagem em um jogo ou aplicativo. O tempo entre cada quadro de imagem e medido em mil segundos e que é conhecido como tempo de quadro ou framerate. O tempo no quadro é importante porque é feita diretamente a experiência jogabilidade e a qualidade visual. O Frametime e uma medida util para entender o desempenho de uma plesada vídeo e a suavidade de jogabilidade. Se o tempo de quadro for muito alto, isso pode resultar em matraso e lentil. Enquanto o tempo de quadro consiste em baixo para uma jogabilidade mais suave e uma experiência visual mais agradável. Muitos jogadores de PC e o somo Frametime como uma metrica importante ao agistar as configurações gráficas e jogos. O tempo de obter o maior equilíbrio entre desempenho e qualidade visual. Para medir o Frametime e necessário utilizar o software especializado que permite monitorar o desempenho de plesada vídeo. Existem vários programas disponíveis que podiam fazer isso. Incluindo o MSI Afterburner, o FRAPS, o Radeon software, o GeForce Experience e Muitos Outdoors. Esses softwares geralmente exibem o Frametime e o Metabolo e o Grafico e o Tempo Rio. Permitindo que o usuário acompanha o desempenho de plesada vídeo e quanto joga. O Frametime pode ser afetado por muitos fatores diferentes, como a capacidade de plesada vídeo, o Processor, a RAM. O disco rigido e até mesmo a qualidade do cabo de vídeo ou o taxa de actualização do monitor. Os jogadores podem agistar vários configurações para melhorar o Frametime. Incluindo as configurações graficas de jogo. O resolução, o taxa de quadros, o framerate e outros opsos. O resumo, o Frametime e uma medida importante para entender suavidade e qualidade visual de um jogo ou aplicativo em um computador. E pode ser utilizado para a gestores configurações graficas e melhorar a experiência jogabilidade. E pode ser utilizado para a gestores configurações graficas e melhorar a experiência jogabilidade.